Bem-te avisei, meu amor, que não podia dar certo, que era coisa de evitar. Como eu devias supor, que com gente ali tão perto, alguém fosse reparar, mas não fizeste o beicinho, e como numa promessa, ficaste nua para mim. Pedaço de mau caminho, onde é que eu tinha cabeça, quando te disse que sim? Embora tenhas jurado, discreta permanecer, já que não estávamos só. Ouvindo na sala ao lado, teus gemidos de prazer, vieram saber de nós. Nem dei pelo que aconteceu, mas mais veloz e mais esperta, só te viram de raspão. Vergonha passei eu, diante da porta aberta, estava de calças na mão. Bem-te avisei, meu amor, que não podia dar certo, que era coisa de evitar. Como eu devias supor, que com gente ali tão perto, alguém fosse reparar. Mas não fizeste o beicinho, e como numa promessa, ficaste nua para mim. A pedaço de mau caminho, onde é que eu tinha cabeça, quando te disse que sim? Embora tenhas jurado, discreta permanecer, já que não estávamos só. Ouvindo na sala ao lado, teus gemidos de prazer, vieram saber de nós. Nem dei pelo que aconteceu, mas mais veloz e mais esperta, só te viram de raspão. A vergonha passei eu, diante da porta aberta, estava de calças na mão. A vergonha passei eu, diante da porta aberta, estava de calças na mão. A vergonha passei eu, diante da porta aberta. Até a próxima.